Oi gente, aqui é Célio André, eu estou na cidade de Igarassu, Igarassu está completando 485 anos hoje, é a cidade histórica de Igarassu, onde tem como referência o Santos Corme e Damião, é onde tem a igreja, hoje não pode ter por causa dessa pandemia, mas foi assim, as pessoas estão participando né, participando aqui da festa e também aqui a igreja, onde está sendo a missa, está sendo feita a missa, nesse momento, aí vai por etapa né, sem aquela aglomeração e se tiver espaço aí vocês continuam fazendo, aí ali do outro lado fica a Câmara Municipal, aqui é a cidade de Igarassu, Igarassu fica aqui em Pernambuco, uma cidadezinha aqui de Pernambuco, que é Igarassu. E vocês para conhecer um pouco da história de Igarassu, você acesse lá, Célio André, minha Igarassu, como eu sou compositor e sou natural também de Igarassu, apesar que eu moro em Itapsuma, mas eu amo Igarassu e adoro Itapsuma né, então eu fiz para as duas cidades, eu fiz uma música para todos, para as duas cidades, então você acessa lá, Célio André no YouTube e toca o sininho lá e se inscreva no meu canal também para me ajudar lá viu, eu desejo e agradeço de coração a todos vocês que fizeram isso, Célio André, direto de Igarassu, Pernambuco, um beijo no coração de vocês.